Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje a gente vai voltar a falar daquele assunto polêmico entre homens e mulheres sobre diferença salarial. O texto que eu vou usar como base para hoje é da Renata Barreto, da Infomoney. É um texto que ela publicou logo no dia 29 de agosto isso foi ontem, 29 de agosto de 2018, por causa já daquela polêmica que surgiu da entrevista do Jair Bolsonaro com ela e com a Renata Vasconcelos Renata? Renata Vasconcelos? Como é que as duas chamam a Renata? Com a Renata Vasconcelos e com o William Borner no Jornal Nacional, no dia 28 isso e daí surgiu polêmicas e polêmicas, saiu memes sempre memes sempre para causar a discórdia apoio completamente memes que causam a discórdia e ela escreveu um texto no Infomoney que eu vou fazer a leitura e aí depois a gente discute um pouco mais sobre o assunto tem algumas coisas aí que a galera não entende intencionalmente ou não intencionalmente não entende o conceito da coisa e aí começa a fazer um monte de espantalho então hoje a gente vai fazer a leitura depois vocês podem acompanhar os meus comentários aqui mesmo se você gostar do vídeo, gostar da leitura, gostar do tema já deixa aí o curtir, já se inscreve no canal, ativa o sininho já compartilha com os seus colegas, com as suas amigas feministas e por aí vai Desigualdade salarial entre homens e mulheres Quem está certo? Por Renata Barreto no portal Infomoney, no blog do Infomoney, no dia 29 de agosto eu vou começar aqui só com o tópicozinho que é a descrição dessa Renata Renata Barreto é economista, empresária, atua no mercado de capitais há 13 anos com experiência em trading, estruturações e advisory nos mercados domésticos e internacional já lecionou para cursos de finanças, introdução à economia e cursos preparatórios para certificações hoje concentra seus negócios em consultoria de investimentos, projetos e tem paixão por escrever sobre política e economia importante, as opiniões contidas neste texto são do autor e do blog e não necessariamente refletem a opinião do Infomoney Então, esse disclaimer é mais para aquela galera que fala olha gente, é porque é um homem que está falando aqui tem uma mulher falando e a opinião é dela Ontem, durante a sabatina do Jornal Nacional o candidato Jair Bolsonaro foi questionado pela jornalista Renata Vasconcelos sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres e qual seria a sua proposta para reduzir tal diferença O questionamento acabou se tornando um mini embate entre os dois já que a jornalista disse que o presidente poderia propor um conjunto de medidas para interferir no problema que nunca aceitaria ganhar menos que um homem na mesma função E o candidato disse que já está na lei que homens e mulheres devem ganhar o mesmo não podendo o presidente da república intervir além do que estipula a lei Afinal, quem está certo? O estudo do IBGE citado ontem por Renata Vasconcelos diz que as mulheres receberam cerca de 77,5% do rendimento pago aos homens em 2017 Infelizmente, quase sempre as estatísticas são usadas para algum tipo de manipulação dado que é preciso mais a fundo nos números para encontrar a resposta correta Aqui foi um erro de digitação dela A pesquisa fala em rendimento médio sem comparar homens e mulheres em companhias e cargos diferentes Com tempo de experiência diferentes e valor agregado a companhia diferentes O que leva a muitos concluir que mulheres ganham menos do que homens por uma questão pura de discriminação Será mesmo que a maioria das empresas brasileiras são tão machistas a ponto de preferir contratar homens ganhando mais em vez de mulheres capazes de realizar o mesmo serviço por um valor reduzido? O próprio estudo diz que, em função da carga de afazeres e cuidados muitas mulheres se sentem compelidas a buscar ocupações que precisam de uma jornada de trabalho mais flexível O que poderia explicar parcialmente a diferença salarial entre homens e mulheres Em 2012, foi aprovada uma lei que prevê multas para empresas que pagam salários diferentes para homens e mulheres que realizem o mesmo trabalho Na época, a pesquisa do IBGE apontava que mulheres recebiam 72,3% do salário dos homens A última pesquisa, citada acima, mostra que houve pouca evolução desde então mesmo com uma lei mais dura, denunciando uma interferência estatal pura e simples Não fará com que o mercado de trabalho pague a mesma coisa para homens e mulheres Diversos outros fatores que explicam essa diferença estão sendo ignorados Um estudo feito em Harvard, em 2014, por exemplo Identificou que as mulheres têm mais estudo, mas começam a carreira mais tarde São mais suscetíveis a desistir da carreira mais cedo Têm menores jornadas e se concentram em atividades de menor remuneração Um dos pontos cruciais a ser entendido nesse tema é que, em primeiro lugar, o mercado de trabalho não é homogêneo Existem diferenças salariais entre os setores, independentemente do sexo de quem realiza o trabalho No mundo da moda, por exemplo, é comum que mulheres ganhem muito mais do que homens Pelo simples fato de elas agregarem muito mais valor às marcas Aumentando as vendas substancialmente E aqui eu vou fazer um parênteses Parece que é um meme Só que, se eu não me engano, não é É uma notícia de verdade Eu lembro de ter lido essa notícia Na indústria pornográfica Nacional Na internacional a diferença deve ser similar As mulheres ganham em torno de Eu não lembro agora se era o dobro ou quatro vezes o salário dos homens E aparece uma nota falando que o Kid Bengala quer que essa diferença desapareça Acha injusta essa diferença Enfim Continuando a leitura Isso acontece não por uma misandria do mercado da moda Mas pelo comportamento do consumidor desse mercado Gisele Bündchen, por exemplo, foi responsável pelo esgotamento de peças Que usou em um anúncio da C&A em 2002 Gerando um aumento da receita de 20% à empresa Um modelo masculino não tem o mesmo impacto que uma modelo feminina E isso não tem nada de errado Da mesma maneira, um jogador de futebol ganha muito mais do que uma jogadora Basta comparar os salários de Neymar e Marta É tentador nos deixar levar pela onda da internet De que a discrepância de seus salários delimita um machismo latente na sociedade Mas a verdade é que no futebol feminino É que o futebol feminino não tem o mesmo número de espectadores E, por esse mesmo motivo, não gera tanta receita em bilheterias e nas campanhas publicitárias É bem provável, inclusive, que boa parte das pessoas que reclamam dessa discrepância Nunca tenham assistido a uma partida de futebol feminino sequer Outro exemplo, vindo diretamente da Rede Globo Mostra que Faustão ganhou o dobro de Fátima Bernardes Que é o salário mais alto da emissora entre as mulheres Qual a explicação? Faustão tem mais audiência E o horário de seu programa custa mais caro para a publicidade 20 segundos no meio do Domingão do Faustão Custam até 20 vezes mais do que durante o programa de Fátima Em compensação, Fátima ganha mais que o dobro de seu ex-marido William Bonner Eu trabalho no mercado de capitais há quase 15 anos E enquanto estava na mesa de operações de uma grande corretora Havia cerca de 5 mulheres e 250 homens Seria então a empresa machista? Não As próprias mulheres tendem a não procurar esse tipo de carreira E novamente, não há nada de errado nisso Da mesma maneira, as mulheres são maioria nos cursos de nutrição Letras ou enfermagem Que geralmente pagam menos que o mercado financeiro Cada carreira tem seu próprio mercado A empresa americana Corn Ferry Criou um índice que compara os salários por gênero em 777 companhias americanas Com 1,3 milhão de empregados no total A comparação geral mostra que a diferença salarial entre homens e mulheres é de 17,6% Mas quando homens e mulheres são comparados no mesmo nível de emprego em empresas diferentes A diferença entre é de 7%, quando a comparação é feita no mesmo nível de emprego e na mesma empresa A diferença cai para 2,6% Isso mostra que sim, existe uma pequena diferença não explicada por produtividade e agregação de valor entre homens e mulheres Mas não chega nem perto do que é anunciado por aí Não existe um estudo como esse no Brasil Mas não há nada que me faça acreditar num resultado muito diferente desse A atual legislação trabalhista já prevê ilegalidade no pagamento diferenciado entre sexos Se tiverem o mesmo cargo e experiência Então como é que o governo federal poderia interferir ainda mais nessas relações Para tentar reduzir o gap salarial É também importante destacar que cada indivíduo é único E agrega valor à empresa que trabalha de forma diferente Devendo ser recompensado ou não livremente pelo seu empregador Na minha interpretação de economista liberal É importante que os contratos de trabalho sejam flexibilizados de várias formas Já que seria impossível termos melhora do nível de desemprego e de salários Fazendo as mesmas coisas que fazemos há décadas Com uma legislação atrasada E que não tem nenhuma semelhança com os países desenvolvidos O problema então não é o machismo das empresas Mas a menor procura do público feminino por carreiras que pagam mais Estimular carreiras em ciências, finanças e tecnologia Poderia ser um caminho Mas não necessariamente é a falta de estímulo Que faz a mulher escolher outro tipo de carreira Mulheres e homens têm as mesmas capacidades Mas a carreira é uma escolha absolutamente pessoal Prezo sempre pela supremacia do indivíduo Que deve escolher por si que caminho trilhar Pessoal ou profissionalmente Mitos existem para serem derrubados E a diferença salarial entre homens e mulheres É fruto de uma histeria coletiva Onde não se importam tanto com a verdade Mas com um efeito político Que certas ações e discursos promovem Quero ver cada vez mais mulheres em posições de comando Chefiando grandes empresas e também na política Entretanto Não será através de cotas ou de qualquer intervenção estatal Que conseguiremos isso Sou mulher Economista E nunca me coloquei em posição inferior Lutei pelo meu espaço Empreendi no mercado majoritariamente masculino E mostro Todos os dias Que lugar de mulher É sim Onde ela quiser Eu te pergunto Renata Vasconcelos Eu também nunca aceitaria trabalhar numa empresa Em que homens ganhassem mais que eu Estando na mesma função Com a mesma experiência E principalmente agregando o mesmo valor à companhia que eu Se você tem esse livre arbítrio Por que outras não teriam A mulher que se sentir injustiçada Pode e deve Entrar na justiça do trabalho Pode e deve Recusar o trabalho Mais interferência estatal? Não Obrigada E essa É a leitura Então é um texto É uma É Como é que eu posso falar? É um lampejo de lucidez na internet Raro hoje em dia Quando Então eu me sinto um pouco obrigado A esclarecer algumas coisas Que as pessoas confundem Que as pessoas E aí E aí Novamente Eu não sei se as pessoas confundem Ignoram Ou se elas estão só estericamente falando coisas Que não Que não dizem Não dizem a nada E aqui de novo Uma coisa que a Renata Barreto falou Renata Barreto Não confundam Eu vou chamar A Renata Barreto É a quem escreveu o texto A Renata Vasconcelos É a quem estava na Jornal Nacional Quando E isso É uma coisa que está em um texto Do Hans Hermann Hoppe Falando sobre outro assunto Que aqui eu vou parafrasear E adaptar Para o Para o tema De desigualdade salarial Quando se fala Quando os liberais principalmente Falam Que a diferença salarial Eu não estou dizendo que são só os liberais Que falam isso Mas é o grupo que Que me veio à cabeça Rapidamente Até porque eu faço parte dele E também não são todos Enfim Quando Os liberais dizem Que a diferença no salário Não pode ser explicada É Mais fácil Eu vou fazer um exemplo Mais informal Se as mulheres Recebessem menos salário Um salário menor Para fazer a mesma coisa Você só ia ter homens Contratar Você só ia ter mulheres Contratadas E os homens Iam ficar desempregados O que que é O que que isso quer dizer E o que isso não quer dizer Isso quer dizer que Se você quiser contratar um homem Se você está procurando o lucro Se você está Desejando ter lucro na sua empresa E você Por causa disso Está procurando reduzir custos Se você contratar uma mulher Isso supondo que Exista essa discriminação Em função dessa razão Se você É um empresário Dono de uma empresa Se você está contratando alguém A um preço Que você quer reduzir E se você Encontra Mulheres Uma mulher e um homem Capazes da mesma coisa E paga menos para a mulher Então os homens Deveriam ficar desempregados Porque eles representam Um custo a mais Essa é A Explicação Essa é uma das formas De explicar Uma forma que eu Inclusive uso bastante Mas aí as pessoas Falam o seguinte Olha Eu conheço empresas Que O cara Ou a mulher Paga menos Para a mulher Por ela ser mulher E ele fala isso Abertamente Não A mulher vai receber menos Tá Muito bem O que é que a minha afirmativa Lá em cima Quer dizer Quando se fala que Os homens deveriam ficar Desempregados E as mulheres Deveriam ser contratadas Em abundância Se elas produzem a mesma coisa E recebem menos Tem algumas coisas Que isso quer dizer E tem algumas coisas Que isso não está dizendo O que é que isso está dizendo Isso está dizendo o seguinte Olha Se a diferença for só De sexo De gênero Não seja qual é o termo correto Se for sexo A diferença As pessoas vão procurar Fazer A mesma coisa Vão procurar Contratar Os dois De forma Similar Isso não Essa frase Não está dizendo Que As pessoas Podem contratar Por preconceito Podem contratar Mulheres com um salário menor Por preconceito Essa frase Não está dizendo Que esses casos Não vão existir Estão dizendo Que esses casos Serão reduzidos Até porque Na economia Você nunca tem Conhecimento perfeito De nada Então Isso é um Por exemplo Ah Eu não sei se A mulher E o homem Produzem a mesma coisa Eu posso achar Que o homem Produz menos Eu posso achar Que a mulher Produz menos Olhando para o currículo Deles Até porque você Não tem currículos iguais Segundo Você pode ter Realmente Um cara Que é machista Que fala Não Eu tenho Um preconceito E eu pago O cara Para ele trabalhar Aqui Porque eu não quero Ter uma mulher Aqui Essa afirmativa Está dizendo isso Na verdade A afirmação Está dizendo Exatamente isso Se a diferença É produtividade Não Só que aí Tem o seguinte Esse cara Vai arcar Com o preconceito Dele O mercado Está falando Olha Aqui Se você E quando eu falo Mercado A gente está querendo dizer Os indivíduos Que contratam Que compram O mercado Está falando O seguinte Olha Se você quiser Contratar um homem Pagando mais Ou uma mulher Pagando menos Você vai sofrer Consequências Você Vai sofrer Uma penalidade E você Vai ter que ser Muito melhor Do que os outros Empreendedores Do que os outros Empresários Para compensar Isso Você Está competindo Com uma desvantagem É como se você Participasse de uma corrida Com Um Colete De Aqueles coletes De Ah Ou Você está correndo Amarrado Num Pneu Você Pode participar Da corrida Só que você Está sofrendo Uma desvantagem E no longo prazo Isso não vai ser Rentável Isso não vai ser Positivo Para você Então Isso é um Isso 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 é uma coisa Que as pessoas Geralmente não entendem Ou Ignoram E É uma coisa De Uma importância Fundamental Entender isso Segunda coisa Que é uma coisa Que a Renata Barreto Fala bastante Nesse texto É o seguinte As mulheres Estão Tomando Escolhas Que No final Das contas Levam A salários Menores Escolhas Que elas Estão tomando Por que? Que escolhas São essas? Por exemplo Fazer um curso De enfermagem Por exemplo Fazer um curso De assistência social Por que Que uma mulher Vai escolher Um curso Desses E não Um curso De analista De capitais Ou um curso De engenharia Eletrônica Por exemplo Na minha sala Tinha uma menina E nos cursos Seguintes O número De mulheres Diminuiu Por que Que Por que Que as mulheres Não estão Escolhendo Esses cursos As mulheres Não estão Escolhendo Esses cursos Por um monte De razões Que inclusive A gente não consegue Nem descobrir Quais são Porque são Razões Subjetivas São razões Que compreendem A cada pessoa E por mais Que Elas falem Elas declarem Quais sejam Essas razões A gente nunca vai saber Se essas razões São verdadeiras A gente não sabe Nem se ela Entende Quais são as razões A gente não entende Completamente O que está por trás De cada decisão Nossa As nossas decisões São de novo Baseadas no conhecimento Imperfeito da sociedade E suscetíveis a erro A gente erra O tempo todo Toda decisão A gente erra Então quando uma mulher Decide fazer um curso De Deixa eu ver Quais são os exemplos Que ela citou aqui Não é mercado de capitais De jornalismo Por exemplo Nutrição, letras, enfermagem Engenharia química E não engenharia elétrica Quando as mulheres Escolhem ir para esses cursos E não engenharia civil Tem bastante também É porque na minha faculdade Só tinha engenharia Então você tem uma noção boa De quais áreas da engenharia As mulheres gostam mais Geralmente engenharia de alimentos Engenharia química Engenharia civil Quando você tem Engenharia de produção também Tem bastante eu acho Então quando você tem Quando as mulheres decidem A carreira delas Elas estão levando em conta Várias coisas Inclusive expectativas Inclusive preconceitos Delas Inclusive Informações Erradas Que elas receberam De pessoas Que elas conhecem Então por exemplo Isso foi uma conversa Que eu tive inclusive Com a minha mãe Que ela falou pra mim Ah Matias Eu me arrependo um pouco De ter feito você Fazer engenharia Porque você mudou De carreira completamente Você está indo Para a área financeira Então isso acontece Eu tive que tranquilizar Minha mãe E falei Mãe Se eu soubesse O caminho Que eu ia percorrer Eu teria feito Exatamente o mesmo curso Não se preocupa Por que isso Olha Quando você Cada pessoa Quando vai escolher Uma carreira Ela pensa Olha O que eu me imagino Fazendo daqui a 10 anos O que eu me imagino Trabalhando Ah eu me imagino Dando aula Para um monte De crianças Eu me imagino Dando aula Para um monte De adolescentes Sarnento Sarnento Espinhento Eu me imagino Dando aula Para o ensino Universitário Eu me imagino Eu me imagino Dando aula Para o Para o Para o Para o colegial Quando você Está escolhendo Sua carreira Você não sabe Como a carreira Exatamente é Você não sabe Os perrengues Que o cara Passa lá na frente Ou corrigindo Prova Ou corrigindo Trabalho Ou indo Em reunião De De pais Onde o pai Fala Você deu nota 2 Para o meu filho Você Você quer Reprovar o meu filho Você persegue O meu filho Ou Lidando Com As coisas Em sala de aula Aluno Que não está Querendo prestar atenção Aluno que está Bagunçando Um monte de gente Dormindo De gente No celular Você Não Sabe Você não Conhece A A A tarefa Ainda Você tem só Uma expectativa Do que ela é E aí Você começa a pesar Os prós e os contras Hum Eu poderia ser professor E fazer tal coisa Eu estou falando desse caso Porque é um dilema Profissional Que eu tive Por muito tempo Eu gostaria de ser professor Mas Putz Tem que fazer mestrado Putz Que saco E eu estou precisando Trabalhar Ah Então eu vou fazer Uma outra coisa Mas Ser professor É uma coisa Que eu gosto muito Lidar com pessoas Lidar com crianças É uma coisa Que eu gosto muito Fazer assistência social É uma coisa Que eu gosto muito Estudar literatura É uma coisa Que eu gosto muito Cuidar da parte De enfermagem É uma coisa Que eu gosto muito Então As próprias Preferências Das pessoas Aquilo que As pessoas Têm interesse São Um fator Com bastante Determinação Ainda mais Porque muitas pessoas Falam o seguinte Olha O importante É você escolher Uma coisa Que você se sinta feliz E Está certo Não tem nada de errado Nisso Está certo Não pense Só com o dinheiro Não pense Só no bolso Pense No que você Vai ser Feliz fazendo Pense No que você Vai Fazer Todos os dias Da sua vida Que você Não vai ficar De saco cheio Legal E aí Algumas carreiras Pagam mais Do que outras Porque agregam Mais valor Do que outras Para o consumidor E o que Quer dizer Isso Essa frase Para o consumidor Quer dizer Que as pessoas Que são Consumidores Que é basicamente Todo mundo Que existe Na sociedade Quer Comprar Coisas E está disposto A abrir mão De dinheiro Para ter essas coisas Está disposto A abrir mão Do próprio tempo dela Para ter essas coisas Esse dinheiro Ela conseguiu Gastando o tempo dela Para produzir alguma coisa Para ser remunerada Então O que Que eu prefiro Eu prefiro Ter um livro Ou eu prefiro Ter um carro Dependendo Dessa Do quanto Que as pessoas Estão dispostas A abrir mão Para ter uma coisa Ou outra Os preços Dessas duas Mercadorias Vão ser diferentes Do carro E do livro E nessa proporção Se de repente Ninguém mais Quiser comprar carro Você vai começar A ter o preço Dos carros Caindo Caindo E caindo E agora Nossa Agora de repente Todo mundo Quer ler livro Quer ler Kindle Os preços Do livro Vão subir Não estou dizendo Que uma hora Eles vão se encontrar Mas eu estou dizendo Que os preços Vão ser diferentes E aí O que acontece Bom Quem Produz Quem Quem está mais disposto A produzir carro Que é o que as pessoas Querem consumir mais Vai Provavelmente Receber um salário maior Porque está agregando Valor para a sociedade Quando você está fazendo Um programa Uma outra profissão Que por exemplo Ah não Uma assistência social Você está fazendo isso Muito mais por empatia Do que por uma perseguição De dinheiro Provavelmente Estou supondo E como você está Muito mais Realizada Profissionalmente Ou realizado Profissionalmente Numa carreira Dessas Você está disposto A abrir mão Do próprio salário Para ter Essa Essa melhor Qualidade de vida Para ter Essa satisfação Profissional Então isso Tudo isso É para dizer Uma coisa Só Escolhas De carreira Determinam coisas Eu estou explicando Por que Que determinam Salários E aí A gente pode falar Ah mas Tá mas As mulheres Elas tinham que ter As mesmas oportunidades Do que os homens Porque aí Elas vão escolher As mesmas áreas Do que os homens Hoje existe Um 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 Machismo Na criação Das mulheres Que elas tem que ficar Em áreas Desse tipo A opinião dela É construída socialmente Esse é um argumento Geralmente De quem é Marxista Ou É o marxista Que fala Olha A sociedade Ou de esquerda Olha Os Os Seus Valores Eles Eles não são Seus Eles são valores Que A sociedade Te impôs Que a sociedade Te induziu A ter A sua família Etc Tá É Aí assim Eu não gosto De citar estudos Empíricos Porque Eu acho Que você tem Um zilhão De fatores Que influenciam As coisas Que você Não mapeou Esses estudos Ou seja Você não tem Um teste De laboratório Controlado Que você fala Eu vou mudar Só esta variável Para ver o que acontece Não Você não tem Esse controle O máximo Que você tem É algumas situações Históricas Que te apresentam Alguns controles E aí você Você pode ver Se a sua tese Faz mais ou menos Sentido Mas um desses Testes Eu não lembro agora Em qual país É um dos países Nórdicos Onde essa diferença Foi eliminada Quase que Completamente Essa diferença Diferença social Digamos assim Homens e mulheres Apresentam as mesmas Oportunidades Eles têm uma criação Semelhante Etc Etc O que aconteceu Os salários Dos cursos Superiores São Das carreiras São parecidos Etc O que aconteceu Existem 20 vezes Mais homens Em áreas de TI E 20 vezes Mais mulheres Em áreas de Por exemplo Enfermaria Assistência social Ou seja A discrepância Aumentou A discrepância Aumentou Ao contrário Do que se imaginava O que isso quer dizer? Uma interpretação Possível De me parece Que é a mais correta É a seguinte Olha Você tem um zilhão De variáveis Interferindo Nas decisões Das pessoas Na hora que se oferece Austos salários Para todo mundo As pessoas vão se Importar menos Com o trabalho Com 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 o salário Porque o salário Não tem Mais tanta diferença De uma área Para outra Ah você ganha 20 mil dólares Sendo profissional De TI E 15 mil dólares Sendo enfermeiro Ah meu Foda-se 15 mil dólares Para quem ganha 20 mil pau Não é tanta coisa assim Não é a diferença Se você Se você ganhar Entre 6 mil dólares E mil dólares Então Por 15 mil Eu vou seguir Eu vou seguir Uma carreira Mais a ver Comigo Ou seja Na hora que você Elimina Uma das variáveis As outras variáveis Ficam mais expressivas Que variável Que é Que é que ficou A escolha A satisfação profissional A expectativa De satisfação profissional Curioso né Deixa eu citar Mais duas coisas Interessantes A primeira É o Eu vou deixar A cereja do bolo Para o final Que é do Uber A próxima É de xadrez Eu já falei Em outros vídeos Que Eu já falei Eu já dei Esse mesmo exemplo Em outros vídeos Na minha vida Eu estudei Muita coisa de xadrez E quando esse tema Começou a surgir Esse tema de diferença Sala e leal Eu comecei a procurar Algumas Algumas Umas coisas Nas áreas que eu gosto E uma coisa Que eu lembrei É que Eu não lembrava De uma campeã Do mundo de xadrez Ou Alguém que fosse Um campeão Um campeão Do mundo de xadrez No Na categoria absoluta Que é mista E que fosse mulher Eu não lembrava Eu falei Bom A gente tem 20 campeões Do mundo De xadrez Mais ou menos Isso existe Já faz uns 100 anos Mudar cada 2 Sei lá E geralmente Um cara Ele fica lá Por alguns anos Algumas décadas Então Ao invés de olhar O campeão Do mundo De xadrez Eu vou olhar Assim Os 100 melhores Jogadores de xadrez Hoje Nenhuma mulher 200 Aí encontrei Uma ou duas E assim por diante Porque é que Você tem Tão poucas mulheres Fazendo Participando De torneios de xadrez Sendo que elas Têm inclusive Um torneio próprio É interesse Discriminação É diferença De inteligência Sei lá Tô Tô Eu tô apresentando Coisas que poderiam explicar Então assim Inteligência não é Inteligência já tá Já é uma coisa desmentida Homens e mulheres Têm uma inteligência idêntica Na média Uma capacidade Cognitiva Na média Idêntica Então não é inteligência É o que? Bom Xadrez é um esporte Que não leva em conta Os atributos físicos Leva muito Quer dizer Até leva um pouco Porque os torneios São muito longos Mas principalmente É característica mental Principalmente De raciocínio Então Não é porque O homem é mais forte Eliminou outra variável É por que então? Porque Xadrez É um jogo Que as mulheres Não estão afim de jogar É um O que as mulheres Gostam de jogar mais? E aí Sei lá É muito uma visão Minha Do meu Convívio Preferem jogar Mímica Preferem jogar Perfil Imagem e ação Stop Quem é que jogava stop? Não estão afim De jogar xadrez Até entre os homens É difícil você achar Os caras que querem jogar xadrez Mas alguns se dispõem Dentre os meus círculos De amigos Eu sempre joguei mais xadrez Com homens Do que com mulheres Mas aí Tem aquela coisa Eu namorei com uma menina Que adorava jogar xadrez E aí Meu É por causa disso Você tem Menos mulheres Te interessando no jogo Seja lá por qual motivo Não importa Aqui discutir E aí Se você tem Dez mulheres Que jogam xadrez E dez mil homens É claro que Entre os dez mil homens Você vai ter mais chance De ter um cara Que joga melhor Do que as mulheres Um cara não Vários Um monte deles Aí você fala Tá Junta Você tem dez Dez mil e dez pessoas Que jogam xadrez Como é que vai ser O ranking das mulheres? Vai ser Vai ser Provavelmente mais baixo Pode aparecer Uma Judite Polgar Foi a melhor Dizem que foi a melhor Jogadora de xadrez De todos os tempos Que ela conseguiu O mais longe Que ela conseguiu chegar Foi participar Do torneio Do mundial Ela foi assim A melhor jogadora De xadrez Mas não conseguiu Chegar a campeã mundial Não é a diferença De inteligência Não é a diferença De capacidade Não é preconceito É interesse E aí tem mais um dado Mais uma Essas pesquisas Que o mundo nos oferece Que eu acho interessantes Que é a seguinte No Uber Existe a diferença De salário Entre homens e mulheres Por quê? Por que as mulheres Recebem menos no Uber? Bom Você não tem um patrão No Uber É autônomo Então O algoritmo É preconceituoso A mulher vai ganhar menos O cliente Não sabe Se está Bom O cliente Pode O cliente do Uber O usuário de Uber Ele pode dar uma nota baixa Para as mulheres Mas Só porque ela é mulher E ainda assim A gente pode A gente está falando Das pessoas que Atuam no Uber A mulher As pessoas que recebem Uma nota baixa Vão sair do aplicativo Vão Vão ser Vão ser expulsas Do aplicativo As pessoas Então a gente está Comparando No universo A gente está comparando Um universo Onde isso não importa Qual que é a diferença? Por quê? A explicação que eu li E eu acho que Até faz sentido É a seguinte As mulheres Elas trabalham Menos horas por dia Elas Elas trabalham E elas são mais cuidadosas Na direção Então elas dirigem Mais devagar E ao dirigir mais devagar Elas fazem No sério No sério Da questão São escolhas São escolhas Do indivíduo Aí a gente Coloca Um meme Falando William Bonner Ganha quatro vezes mais Do que a Renata Vasconcelos É Mas ele tem Um salário Mas ele é editor Não sei o que Não sei o que Ele é âncora E ela é só âncora Pois é Você descobriu Brasília Descobriu Brasil É isso Porra Não está exercendo A mesma função Não está Está exercendo Funções diferentes Claro que o salário Vai ser diferente Então Um pouco mais De investigação Um pouco mais De Seriedade Científica Um pouco mais De Curiosidade Pela Investigação Um pouco mais De honestidade Para buscar Explicação Correta Poderia ter Um impacto Muito positivo Porque por enquanto É só assim Não Eu sou feminista Eu vou defender Os salários Os salários Os salários Iguais Iguais Para os dois Custe o que Custar Se você Falar outra Coisa Você é Machista Se você Falar outra Coisa Você é Atrasado Se você Falar outra Coisa Você é Ignorante E eu Desejo Um salário Idêntico Para homens E mulheres Porque Eu sou mulher E eu sei O que as mulheres Querem Legal Então quando Aparece uma mulher Como a Renata Barreto Barreto Renata Barreto E fala Olha Você está doida Você está enganada Ah não Ela não representa Ela é uma traidora Do movimento feminino Ela é uma traidora Das mulheres Aí quando você E aí você Começa a ver E isso a gente Está discutindo Só entre homens E mulheres E entre ricos E pobres Diferente salário Entre ricos e pobres E se a gente Começar a Falar sobre Características Diferentes Entre religiões Se o cara É árabe Se o cara É islão Muçulmano Se o cara É católico Ou se o cara É protestante Ou se o cara É judeu Ah mas E entre Brancos e negros E entre Homossexuais E heterossexuais E entre Europeus E brasileiros E entre chineses Ou japoneses E brasileiros E entre nordestinos E paulistas E entre sereias E pessoas normais E sabe E aí você fala Meu Você tem tantas categorias diferentes Você tem que cruzar tantos casos Que isso daí Vira um Um Quase um absurdo Você fala Meu tal O salário médio das mulheres É menor O que isso quer dizer? É um grupo Incrivelmente Heterogêneo Você tem mulher branca Mulher negra Mulher alta Mulher baixa Mulher velha Mulher nova Mulher rica Mulher pobre Você tem mulher médica Mulher enfermeira Você tem mulher cientista de TI Mulher que Que é do curso de letras Meu As pessoas são diferentes As pessoas são distintas O indivíduo é distinto Um do outro Não depende de classe social Isso daí É só uma 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 construção Teórica Coletivista Que não existe Você fala Olha Tá Tem Tem aí uma variável Que você está agrupando Você está supondo Que ela é homogeneia Mas ela não é E aí Eu vou continuar Vou seguir adiante E tentar ser o mais polêmico Que eu conseguir Que é o seguinte Ah não Mas é porque a mulher Os homens Eles São estupradores Eles são opressores Machistas As próprias mulheres Sabe Essa é uma experiência Que você pode fazer Se você não está Se você não está Se você não está Satisfeito Pergunta para mulheres Que são chefes Pergunta assim Você prefere Que seus funcionários Porque é ela Que está contratando Aí você pergunta Para a pessoa Que está tomando a decisão Você Como é que Como é que funciona Com os salários Dos seus funcionários Você paga a mesma coisa Você prefere Trabalhar com homens Você prefere Trabalhar com mulher O que você acha Eu fiz essa experiência Aí você vê E fala assim Mas que interessante Se você fala E sabe Também Se você fala Com uma mulher Que está Em um cargo De comando E você percebe Que ela paga Salários diferentes Ela te explica O porquê E você fala Ah Mas é óbvio Né O que mais Que tem aí A gente Eu lembrei De uma coisa Mas eu esqueci Logo em seguida Me desculpem Infelizmente Eu acho que Eu não vou conseguir Resgatar E aí Você tem Outros aspectos Ah não Os homens Eles oprimem Peraí Todos os homens São iguais? Todos os homens São opressores Estupradores Não sei o que Não sei o que Não me coloca No mesmo saco Que essas pessoas aí Negativo Nunca estuprei ninguém? Ah não Mas os homens Eles Eles são assim Eles são É por causa De uma cultura machista Não, não, não Calma lá Os homens Não são iguais? Você tem homem Que mata Que estupra Você tem mulher Que mata São menos Mas tem Um homem Ele oprime A mulher em casa Opa Alto lá Essa afirmação É extremamente Perigosa De se fazer Porque o conhecimento Popular Nos diz o contrário Inclusive Piada entre os homens Não, não, não Lá em casa Quem tem última palavra Sou eu Sim senhora Ih, lá em casa Se eu descortar Da minha mulher Ela me mata Ô fulano Vamos no boteco Hoje Ih, peraí Deixa eu ver se a minha mulher Me libera Deixa eu ver se a minha mulher Me dá A carta de alforria Pra eu ir lá Com vocês beber Epa Que narrativa Narrativa que colou, hein Colou Muito E eu tenho a minha suspeita Que é o contrário Dentro de casa Depois que você se casou Rapaz Se prepara Não tem aquelas camisetas Que fala que o casamento É o fim da vida dos homens Que curioso, né Que É lógico que isso não é nada científico E nada conclusivo Mas isso já Já pode te fazer Dar um Um freio E falar Opa Por indução Esse raciocínio pode estar errado Pode ser que um campo de investigação Mais promissor Seja diferente E aí a gente pode entrar no debate Ela falando que a gente nunca consegue chegar na verdade Por aí vai Eu acho que a gente nunca chega na verdade A gente nunca tem uma explicação plena de nada Mas a gente tem explicações parciais A gente tem explicações parciais Pra um monte de coisas Por raciocínio Por redução Por lógica Enfim Isso tudo é É uma discussão E assim No fim das contas Se você quiser levar alguma coisa desse vídeo É o seguinte Olha Existe raciocínio Existe Uma diferença salarial Entre os homens e mulheres Que é explicada pelo gênero Que é explicada pelo machismo Essa afirmação Essa afirmação está completamente incorreta Por quê? Porque não é só o gênero Tem um monte de outras coisas O gênero é o que tem um dos menores impactos E aí a gente tem aquela diferença entre correlação e causalidade O gênero pode ser alguma coisa que está em comum em todas essas variáveis Como assim? Eu vou dar de novo um exemplo que eu sempre dou Você está no verão No verão Você tem Um consumo maior de sorvete E você tem um consumo Ou vamos supor Vai sorvete não né Porque No verão você tem um aumento No consumo de energia Pra ar condicionado E você também tem um aumento No número de ataques Para tubarões Porque antes eu dei um exemplo com sorvete E a galera falou Olha tem relação Então tá Tá bem Eu mudo o exemplo Eu faço uma coisa que ainda tem menos relação Ar condicionado e praia Tá vamos lá No verão O número de ataques de tubarão Aumenta E o número de consumo De energia elétrica Para ar condicionado Também aumenta Então Existe uma relação de causa e consequência Entre os ataques de tubarão E E o consumo de energia Em ar condicionado Existe uma relação de causa e consequência Lógico que eu tô sendo irônico Não existe Mas se você analisa com essa Com um raciocínio estreito Com uma visão estreita Se você não tá disposto A ser mais abrangente na sua investigação Ou ser mais honesto inclusive É uma conclusão que você pode fazer E opa E como é que faz pra desmentir essa explicação Nossa demora Porque não Olha aqui Tem um gráfico Tem um gráfico Veja o gráfico Aqui Olha nesses meses E isso E olha É um comportamento incrível Porque acontece todo ano a mesma coisa Olha só Que incrível No mês Na América do Sul Aqui no Brasil No Rio de Janeiro Você aumenta Lá O O O consumo de ar condicionado E aumenta os ataques de tubarão Olha só Não dá pra É irrefutável isso E aí quando um cai Porque chega o inverno O outro cai também E aí quando chega o verão Aumenta de novo Os dois estão intimamente ligados Um é causa do outro Então Essa é a diferença Os dois estão correlacionados Mas eles não são causa um do outro Eles tem uma coisa em comum Os dois acontecem no verão As pessoas vão pra praia mais vezes no verão E as pessoas usam o ar condicionado Pra se refrescar mais vezes Por mais tempo no verão Não quer dizer que um é causa do outro Quer dizer que eles tem uma relação Você consegue medir um através do outro Isso até consegue Você pode fazer um monte de testes estatísticos Todos os testes estatísticos que você quiser O quanto que a curva de um mede do outro O quanto que a variação de um explica a variação do outro É diferente de causar a variação do outro Uma coisa é medir Outra coisa é depender Exemplo Outro exemplo Existe uma correlação íntima Entre o tamanho do seu pé E a sua capacidade de leitura Claro, porque bebês não sabem ler ainda Existe uma E aí ele fala assim O tamanho do pé é causa da leitura? Ou Se você quiser que as pessoas leiam melhor Você tem que fazer o pé delas crescer? Não Não é causa um do outro É correlacionado E aí a minha crítica é a seguinte Você está vendo uma coisa que tem correlação Sim, completamente Tem correlação Não estou negando isso Existe correlação Mulheres ganham menos do que os homens Sim, mas é porque elas são mulheres? Não Você está sendo preguiçoso Você está indo na primeira coisa E falou Encontrei um fenômeno E já sei explicá-lo Não Não, está errado Isso está errado Não é uma questão de opinião É questão de estar certo ou errado Einstein Não inventou a psicanálise Quem inventou a psicanálise Foi Freud Eu falar que o Einstein Inventou a psicanálise Não é uma questão de opinião Está errado Simples Assim Ah, então o que causa a diferença entre os homens e as mulheres? Um monte de coisa Um monte de coisa E a gente pode não conseguir nem descobrir todas Ah não, mas ainda assim O mercado O mercado Os homens Eles são preconceituosos As mulheres são preconceituosas Também Você tem uma mulher que contrata outras mulheres E fala Não, para a mulher eu vou pagar menos Tá, mas eu não estou dizendo isso Quer dizer, nesse argumento Tem pessoas que vão Eu vou pagar salário Para Se você for baixinho Na minha empresa Você vai ganhar mais do que quem é alto Isso explica o comportamento na minha empresa Isso não explica o comportamento no mercado E de novo Por que é que eu vou pagar mais Para o baixinho? Ah, sei lá Não importa É preconceito seu Não, não é preconceito meu Eu posso achar Aí sim Aí pode ser preconceito Eu posso achar Inclusive com razão ou não Que os baixinhos produzem melhor do que os mais altos Porque os baixinhos eles são agitados São energéticos Você já namorou com uma menina que é baixinha Que tem um cara de 3 metros de altura Uma menina de 1 metro e 10 E ela manda no cara E o cara O cara Ele se encolhe tanto que ele fica da altura dela Não, as pessoas que são baixinhas Elas são mais energéticas Elas impõem a opinião Elas vão lá, brigam Então eu quero pagar mais salário para baixinho Sei lá, foda-se Quem sabe? É uma explicação É uma teoria que eu posso inventar Assim É uma coisa que eu posso ter na minha cabeça Porque eu realmente acho Que um baixinho Produz melhor que um cara alto Mas quando se invoca esse argumento do mercado Está falando o seguinte Olha Se o cara está tendo uma ação preconceituosa Que não está de acordo com a realidade Ele vai pagar um preço por isso E no longo prazo A empresa dele vai desaparecer Porque vai se entender Vai se Perceber No mercado Que não existe essa diferença de salários E aí as mulheres e os homens vão ser contratados Com salários Digamos assim Similares Ou de acordo com a produtividade deles Então De novo Não estou falando que a diferença não existe Ela existe Eu estou falando que ela não é explicada pelo preconceito E eu estou falando que o argumento do mercado Explica Uma empresa Outra empresa No longo prazo Não funciona No longo prazo Uma empresa ineficiente Uma empresa que emprega um recurso de forma ineficiente E esse recurso no caso seria o homem O homem seria um recurso ineficiente Porque você tem um gasto maior com ele do que com a mulher Isso não se sustenta no longo prazo Porque você tem geração de conhecimento Você tem Descoberta de conhecimento Enfim Eu espero que tenha dado pra saturar já essa discussão É um tema altamente polêmico E eu adoro polêmica E eu adoro rebater as pessoas Então eu espero que vocês tenham gostado da discussão Gostado do texto da Renata Eu não conhecia essa menina Essa moça Então eu espero que vocês tenham gostado Realmente de tudo Se vocês gostaram Deixa aí o joinha Se vocês não gostaram Se vocês acham que eu falo muito devagar Deixa aí o dislike Espero que vocês tenham se divertido Compartilhe o vídeo lá com a sua galera Eu vou tentar colocar leitura aqui amanhã Do João Amoedo Não percam E uma ótima noite para todos vocês Tchau 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 Tchau